Olá, eu sou Lara V, representante da Reserva Ambiental Atal das Rolas. Tenho 19 anos, curso Letras e moro em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. O Atal das Rolas é uma reserva ambiental de interimportância para a biodiversidade marinha do nosso planeta. Eu espero, com a ajuda desse concurso, ajudar a nossa população a tomar consciência da importância desse paraíso. Legenda Adriana Zanotto